Tudo é possível quando a vida propõe Mas se não der certo, valeu por tentar Vontades em comum é algo de bom Simples como som, sem tentar complicar Meus sábados poeiras sem limite Os atrasos de são bons até niquite Mínimo tempo que te dei como ouvinte Utilejo pouco caso sem requinte A vida pronta, cada uma diferente Umas são complicadas, outras mais indecentes Não sei prever o que se passa nessa mente Quem dança tem seu par, mas se não danço contente Antes que tu me diga, te digo logo em seguida Aquela era minha amiga, tu sabe, tu conhecia Passa na minha avenida, mais bela, a mais bonita Se ainda desacredita, que pena Segue a vida, não te perdi pro mundo Eu me perdi no mundo, lamento esse insulto Calado e sem barulho, fruto da displicência Rumo da impaciência, tudo foi consequência Mas saiba que eu não me culpo Um pedaço do que podia ser o paraíso Nesse tempo, finge como se nada tivesse acontecido A rua me consola, nesse romance perdido Mundo afora, prefiro correr o rijo Fim de semana que passa e eu não te ligo Tem futebol, você sabe, tô com os amigos Se eu viajo, já parto e nem te obrigo Se eu só tô errado, me vende como ridículo Odeio o som que tu diz que é teu preferido Não te deixe presente, aquele livro Dormi no meio do filme, vendo contigo E tudo que eu te prometo, você diz que eu mindo Faço as pazes com meu senso, minha vida eu não dispenso Minha morada é o sereno, minhas pegadas vão sem lenço Você tem o seu direito, fez por onde ser aceito Você quis ver do seu jeito, tudo bem sem preconceito Tô na brecha do destino, vou seguir feito menino No rio, aqui me crio, no tiro, no desatino Não sou certo de tudo, cada um tem seu discurso No curso cego, meu rumo, não sou eu, é quem te julgo Um pedaço do que podia ser o paraíso Nesse tempo, finge como se nada tivesse acontecido A rua me consola, nesse romance perdido Mundo afora, prefiro correr o risco Tudo é possível quando a vida propõe Mas se não der certo, valeu por tentar Vontade sem comum é algo de bom Simples como um som, sem tentar complicar Vontade sem comum é algo de bom